Eu odeio que! Pega Slide! Ai! Estamos pegando! Está a bugar! E que bugado ela! Estar para dar uma escaseira! Estar emùng na juiz falando! É só retirar a게! Filha da puta! Um agente aliado, o restante. E agora? Não. Acho que tem aqui um gajo em baixo. Tem um gajo em baixo, tem calma. E aí? E aí? Eu escolhi a arma encarada. Quantos falta? Não, tá em baixo. E aí? Eu só tenho 20 segundos. 15 segundos restantes. 10 segundos. Atividade limita. Forte a proteger o container assim que... Ainda tinha outro, meu. Ainda tinha outro. Pensei que só faltava ao doc, meu. Não. Não. A doc eu matei, cara. Fico casto. Pensei que só faltava a doc. Caralho. Fico casto. Fico casto. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Fico casto. Fico casto. Tinta. Fico casto. Fico casto. Tinta. Vertigo casta. Fico casto. Fico casto. E aí? Fico casto. Localizaram, não tem energia lógica Dispositivo ativado Dispositivo em posição Carregando Achei no direito Carregando Eu vi que já matou Pode ser destruir por causa das camas de estrelas Carregando Carregando Vão te detectar se continuar nessa zona Eles te descobriram Onde que está? Se continuar nessa área os inimigos te detectarão Sua posição foi comprometida Carregando Repondo o carregador Está na janela, eu não estou na janela Vai morrer o gajo agora Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Estava na janela Veio agora entrar para o meu lado Veio agora entrar para o meu lado O que é nosso colega? Só tinha um drone aí ao lado Não faço ideia Para o meu lado O que é nosso colega? 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 É nosso colega? É nosso colega? Faltam 10 segundos Faltam 5 segundos Vá até o local do controle Ih bugou esta merda Ih, eu já estava lá dentro indo para cá fora Que cena É nosso colega 4 3 3 Potentísse 3 3 3 Esta merda Precisa deolfo Mentei e vai entrar E schaffen Stando em Tem que ter as climas mesmo Isso é a câmera? Não, as câmeras são todas ligadas Onde estás a câmera? Onde estás a câmera? Agora já destruí Meta a Claymore, estás à espera de que? Oh meu Deus Oh meu Deus Olha, fica-se aí Duas janelas Tem que ter mais de armas Tem que ter mais de armas Vamos lá. Puta 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 Fui o outro que me fôde e eu tinha dois Tinha dois Na hora h A culpa foi tu A culpa foi tu e já te passei a frente Eu não vou ficar bem Eu não estou nem inquietado O drone inimigo encontrou contêiner biológico 10 segundos e contando 5 e contando Proteja o contêiner biológico a qualquer custo Preparando o dia, né? 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Preparando o diâmet E aí E aí E aí E aí E aí Eu já meti um, talvez um meu, e aqui outro. Matem-nos a todos, matem-nos a todos. Quem vai se ferrar são vocês. Ah, como é que este não morre? Este é bugado, este gajo, está metade do outro lado, metade do meu. Não, está bugado, está metade do corpo fora e metade do corpo dentro. F***-se. Olha, olha a bugada, olha a bugada, só tem metade do corpo. Não tem pernas, só tem a parte de cima. O resto está tudo escondido. Eu até hesitei, hesitei f***-me. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. E aí? O que é isso? Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. 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 Matei dois e deixei um ferido Que puta dasanha, tenho que vir o capitão por este lado Diz que nos vio para cima O meu filho Isto onde eu estava? Apenas o capitão e os slides Está ai capitão, é a esquerda Esquerda, esquerda Boa Grande jogada nossa Grande jogada nossa Se não somos nós Isto é que não Grande jogada nossa Está feito, vamos embora